Mais um ano em que a Feira de Artesanato e Produtos da Região volta à aldeia de Rabal. Esta 17ª edição contou com 30 expositores. Uma aposta forte da Junta de Freguesia que dá um apoio a quem tiver os seus produtos nesta feira. Mais convites, as pessoas que vieram ano passado divulgaram a amigos e colegas deles, que eram um espaço agradável, com relva, com sombras e agradável. Então, damos uma lembrançazinha, damos uma senha para o almoço e este ano damos um incentivo extra, uma pequena ajuda para o combustível. Não tem custos, exatamente, nem tem burocracias de marcar, de reservar concedências, de trazer fardamento especial para a feira, nem de quase mesas, nós já demos quase as mesas todas. Para os expositores, esta feira serve para dar a conhecer os seus produtos, sendo bom para criar contactos e para as vendas. Já faço isto esta feira há 4 ou 5 anos e é uma boa feira, vai-se vendendo alguns produtos. Vendo aqui a reciclagem da natureza, vou para o monta, apanho para os velhos, depois ponho os equipos à venda, enfeitados. O produto que tem é um produto de estrela que cada vez mais é utilizado no consumo das pessoas. As pessoas estão a voltar outra vez à origem a substituir o mel por o açúcar. O açúcar foi introduzido a uma macromolécula difícil de digerir, foi introduzido no mercado por ter um custo mais baixo e agora as pessoas por benefícios para a saúde, porque o mel não é só um adoçante natural, não é só um adoçante, mas também tem características medicinais. Foi ainda feita uma visita às obras de requalificação realizadas na freguesia, um investimento de 20 mil euros, onde 15 mil foram suportados pela Câmara de Bragança e 5 mil pela Junta de Feguesia. Uma promessa eleitoral que foi cumprida. Foi mais uma visita às obras, nós não fizemos placa inaugurativa, já havia aí placas do recinto, havia placa do canal de rega. Nós aqui, o que é que fizemos? Intervencionamos aqui, fizemos uma requalificação da praia flubial do lado de lá, com relva, com os bancos, com sombras, limpamos o rio, sabe? Aqui instalamos um parque infantil para as crianças, portanto um parque infantil, e três aparelhos veos saudáveis. Esta feira já faz parte da tradição, e é feita numa altura em que os imigrantes vêm para a aldeia e ficam para as festas, acabando por ajudar no negócio. Espera-se mais uma edição da Feira de Artesanato e Produtos da Região, que cada vez cresce mais.